Senhor José, esse decreto anunciado na noite dessa quarta-feira pela Prefeitura de Palmas, hoje, enquanto todos os empresários foram pegos de surpresa, vai à associação comercial. Qual é esse impacto dessas novas medidas de restrição no comércio da capital? Antes de tudo, é preciso reconhecer que nós estamos diante de um quadro preocupante, delicado. Então, essa medida, já havia uma sinalização de que ela poderia ocorrer. Então, agora, com o anúncio dela, a CIPA reuniu a sua diretoria essa tarde, convocou representantes da Prefeitura e do Estado. Nós entendemos que o momento tem que ser de prudência, um momento de cautela e, acima de tudo, um momento de diálogo. É assim que a CIPA tem se pautado desde o início e vai continuar se pautando. Senhor José, hoje a CIPA está preparada para dar um suporte ao empresariado local e também uma parceria, iniciativa privada e associação comercial junto ao Poder Público, ao município de Palmas. A CIPA sempre esteve muitíssimo bem preparada desde o início da pandemia. Começando com o dever de casa da entidade, mas também de todos os empresários, como cidadãos, no sentido de cumprir com o seu papel no que se refere à preservação, a seguir rigorosamente as regras, os protocolos. Essa sempre foi a nossa primeira preocupação. Agora, além disso, nós buscamos empreender ações que buscassem fortalecer, preparar o empresário para esse momento de dificuldade que já era previsível diante do quadro de pandemia. Dentre as várias ações que nós já empreendemos, lá no início nós participamos de campanha solidária, agora mais recente nós estamos com um projeto lindo, que é o Acelero 21. Então, a CIPA nunca parou. E sem esquecer desse passo mais recente, que foi que a CIPA está encampando no Estado o movimento Unidos pela Vacina, cujo objetivo é exatamente aquela solução definitiva, que é conseguir que todos os brasileiros sejam vacinados até o mês de setembro. Eu estou falando de um movimento nacional, encampado por grandes empresários, por grandes líderes, e que tem que trabalhar em diferentes níveis com esse propósito macro. Senhor José, só para deixar claro para a população, e também por boa parte do empresariado que não fazem parte da CIPA, houve um diálogo da Prefeitura de Palmas com a CIPA e empresários sobre essas novas medidas? Tivemos uma reunião da prefeita com os diversos dirigentes empresariais do Estado, e a CIPA estava presente, essa reunião aconteceu antes de ontem, foi uma abertura marcante, muito positiva, e naquele momento a gestora talvez não pudesse ainda antecipar essa medida que viria, mas ela sinalizou que se não mudasse o cenário, como não mudou, então deveria vir essa medida. Então, naquele momento houve sim esse diálogo, hoje nós fizemos a nossa reunião, convidamos um representante da Prefeitura e um outro do Estado, a Prefeitura mandou uma servidora técnica, que deu aqui as suas explicações técnicas, o governo do Estado mandou o vice, designou o vice-governador, então ambos vieram e fizeram as suas apresentações, o seu diálogo com a diretoria, com a associação, da forma que entendiam ser cabível nesse momento. Senhor Júlio, hoje para a associação comercial, como instituição, como vê os avanços das ações, tanto do governo do Estado e do município, para o combate à pandemia? Veja, o momento, como disse, ele requer a união de propósitos, a soma de esforços. Eu destaco mais uma vez esse trabalho do Movimento Unidos pela Vacina, que aqui no Tocantins nós estamos tendo uma parceria extremamente importante com a Associação Tocantinense dos Municípios, e você verifica que é uma cadeia que se amplia. Agora mesmo o município de Palmas já anunciou que assinou o protocolo de intenção de compra de vacinas, e o governo do Estado efetivamente, o governador ontem esteve em Brasília, e já anunciou a ação, repito, efetiva no sentido de fazer a aquisação de mais de um milhão de vacinas nesse momento. Então, são ações que reforçam essa esperança de que nós estamos no caminho certo na busca de uma solução definitiva para esse momento difícil que a nação, que o mundo, atravessa. Senhor, para finalizar, o senhor pode deixar para as pessoas que estão nos acompanhando agora nesse momento, assistindo esse vídeo, o senhor possa passar de recomendação para que a gente venha amenizar essa contaminação, que ela venha a ser paralisada, que ela venha a ser neutralizada? Como disse, o momento é delicado e ele requer, primeiramente, de cada um de nós, esse cuidado, esse zelo com a saúde, seguir as recomendações. O momento requer prudência, requer cautela e requer bom senso. Isso é um dever que nós, como cidadãos, como pais de família, temos que seguir. Agora, além disso, nós precisamos somar esforços. O momento, ele requer também isso, essa soma de esforço, essa união de propósitos, porque só assim, juntos, nós vamos conseguir chegar do outro lado firmes e muito mais fortalecidos. Falamos, senhor José Madeira, presidente da Associação Comercial e Industrial de Palmas e também uma das pessoas aqui na capital que tem encabeçado esse projeto, Unidos pela Vacina, que tem o intuito de auxiliar na vacinação de todos os cidadãos brasileiros até o mês de setembro.